Fala pessoal, estamos começando agora mais um vídeo, então pessoal, como o próprio título diz, quero pedir desculpas aos meus inscritos, meus inscritos fiéis, que acompanham o meu canal, que gostam, pessoal, infelizmente eu não consegui dar prosseguimento no canal, continuar postando vídeo, pra você que gosta de vídeo de finanças que eu posto, pra você que gosta de vídeo, às vezes de natureza, que eu posto, tecnologia, infelizmente não foi possível, devido a alguns problemas pessoais, né, infelizmente, meu pai faleceu, um momento muito difícil, pra se recuperar não é fácil, eu tentei continuar depois que aconteceu isso, depois desanimei de novo, e também eu tô com um problema de falta de água aqui em casa, tem que ficar tentando resolver esse problema, e não é um momento fácil, então eu peço a contribuição de vocês, peço a ajuda de vocês, que vocês entendam, e eu vou voltar com os vídeos que eu sempre fiz, do Nubank, do PicPay, relacionado à finança, também você que gosta de parte de natureza, de plantação, vai ter alguns shorts, alguns videozinhos, explicando pra vocês, pessoal, peço que vocês enganem mais comigo no canal, deixando like, compartilhando, se inscrevendo no canal, pessoal, para que seja um ânimo pra mim, que não adianta nada, eu postar um vídeo, e dar dez visualizações, dar cinco, preciso que vocês me ajudem, compartilhando o vídeo, dando like, para que o YouTube entenda, que o vídeo é bom, e ele compartilha também, pra novas pessoas, então eu peço a compreensão de vocês, desse momento que eu passei, que realmente desanima, pessoal, não é fácil você postar vídeo, passar alegria para vocês, quando a gente está vivendo um momento que não é fácil, um momento difícil, então pessoal, peço desculpa, eu peço aos meus 4.500 inscritos, aproximadamente, que vocês fiquem comigo, não desanimem, tamo junto, em 2024 vai ter mais vídeo para vocês, é isso aí pessoal, muito obrigado, é nóis, valeu, fui!